Música Momento de oração com Dr. Bezerra de Menezes Mensagem do livro Esperança Sempre Psicofonia recebida pela médium Xirlene Soares Campos no Núcleo Servos Maria de Nazaré Interpretada por Adriana Rosa Música executada pelo violonista Ranieri Guimarães Sejamos tolerantes Se as pessoas se unissem e praticassem a tolerância Gerariam um bem imenso entre todos os povos e nações Ela pode ser exercida entre mulheres, homens, jovens e crianças É um sentimento que engrandece a pessoa Nas coisas mais pequenas ou nos problemas maiores Pois se houver tolerância, tudo é resolvido Tudo fica bem mais fácil de se compreender A tolerância é um sentimento que só as almas acostumadas à prática do bem São capazes de sentir Porque temos que relevar, entender e muitas vezes Passar por cima dos nossos sentimentos mais íntimos Deixar nosso orgulho de lado, a vaidade, o espírito de competição Para entender que ninguém vai agir de acordo com a nossa vontade Cada pessoa é um ser pleno Que pensa, que sente, que age E não podemos mudar o comportamento de ninguém Desta maneira, temos que ser tolerantes Porque cada criatura, por mais que a amemos Por mais que ela esteja ligada a nós Vai agir segundo os seus valores pretéritos A sua personalidade, o seu caráter, o seu desenvolvimento Dentro do âmbito da sociedade, da família, do trabalho, no dia a dia Nós podemos nos transformar Podemos trabalhar em nós aquilo que consideramos ainda um defeito Mas a tolerância ajuda muito Porque a partir do instante em que tolerarmos o nosso semelhante Esteja ele onde estiver e seja ele como for Estaremos estendendo a harmonia Visto que, muitas vezes, por pequenas coisas Grandes problemas são gerados Palavras insensatas, por exemplo Desencadeiam, às vezes, situações muito difíceis Nestas situações, o plano espiritual superior Aqueles que, de uma forma ou de outra Progrediram na escola da dor Vão ser tolerantes Vão aguardar a pessoa retornar para o caminho do bem Os amigos espirituais de vocês Saberão esperar e tolerar esses deslizes Mas as entidades sombrias, perturbadoras e viciosas Estão constantemente observando o comportamento de vocês E não serão tolerantes com os erros que cometerem Elas analisam a todo tempo Se vocês usam suas palavras com caridade Se são realmente caridosos Se falam no trabalho Ou se são realmente trabalhadores Se dizem ser cristãos E se possuem atitudes cristãs Vocês são permanentemente observados Por este mundo que está na erraticidade E eles estão constantemente os julgando Da mesma forma que vocês julgam seus semelhantes Por isso, a fraternidade, a caridade no falar No silenciar, no escrever, no pensar, no agir Será sempre a proteção de vocês Perante este mundo desencarnado, atento, voraz Que repara onde existe lealdade E onde existe falsidade na ação de vocês Desse modo, tolerar as falhas dos nossos semelhantes É atingirmos um plano de ascensão na Terra Porque a tolerância pode mudar ambientes Dar novas chances a pessoas que erraram E conceder a bênção do silêncio ou da palavra Que oferece ajuda, consola e ameniza Jesus é muito tolerante Porque espera há milênios Que seu Evangelho opere dentro de nós Alguma mudança que só irá nos beneficiar Sejamos tolerantes E nossa vida será muito mais fácil Mais serena, mais produtiva E nossa vida será muito mais fácil E nossa vida será muito mais fácil